O Municipal de Educação de Três Lagoas ainda não decidiu como será o ensino aqui em Três Lagoas, viu gente? Se vai continuar da maneira que está, de maneira híbrida, né? Com parte dos alunos estudando nas salas de aula, outra turma estudando em casa. A rede estadual, conforme a gente já falou aí, decidiu que as aulas serão remotas por conta do atual cenário da pandemia. E após decisão do governo estadual, o prefeito Ângelo Guerreiro se reuniu ontem à tarde com os secretários para avaliar sobre os primeiros dias de volta às aulas. E ficou decidido, gente, que o município vai continuar avaliando os dados epidemiológicos, né? Para decidir se vai suspender ou não as aulas na rede municipal de ensino. Então, por enquanto, aqui em Três Lagoas, na rede municipal, permanece do jeito que está o ensino híbrido, com turmas estudando presencialmente, outras turmas estudando remotamente em casa, né? Existe aí um revezamento e aí eles vão avaliar esse cenário para saber se o município vai seguir a mesma decisão do governo do estado ou não. Sete horas e trinta e oito minutos agora, sete e trinta e oito. Vamos de jornalismo comunitário agora, gente? O Israel Espíndola continua mostrando aí os problemas nos bairros de Três Lagoas. Depois de mostrar a situação ali no bairro Jardim Alvorada, na Vila Carioca ontem, ali nas imediações do Parque São Carlos, em que moradores reclamam bastante das péssimas condições em que se encontram as ruas desses dois bairros, agora chegou a vez do Israel Espíndola visitar ali a rua na região do bairro Jardim Carandá. Algumas ruas ali estão intransitáveis por obras, moradores reclamando do transtorno. O Israel Espíndola conta pra gente agora como que está a situação por lá. Você chamou e o Israel veio até o seu bairro, Rua Dirce de Andrade, Piacetina, Jardim Carandá. Abre, filho, abre a imagem pra mostrar a situação. Ei, rapaz, olha que beleza, hein? Aqui é a construção de um condomínio e aqui é obras da Sanessu. Tudo ao mesmo tempo, assim, ó, pra fazer a alegria de todo mundo. Mas como é que eu passo por aqui? Ô, produção, vocês têm que me arrumar a bota, porque, ó, meu calçado já não dá mais, rapaz, de barro. Aí os moradores iam improvisar aqui uma pinguela pra atravessar, porque, rapaz, é lama, moço. Muita lama, lama que não se acaba mais. Se lama fosse dinheiro, o povo do Carandá estava rico. Eu vou conversar com a dona Migeli, ela que mora aqui há 10 anos. Ei, dona Migeli, sujei tudo do meu tempo de novo. O meu tempo já não para mais limpo. Não para não. Que situação, hein? Tá feio, hein? Tá feio mesmo. A gente tá com duas semanas preso, praticamente preso, né? Que não dá nem pra sair. Meu esposo perdeu um monte de serviço por isso, porque não dá pra entrar nem sair, né? Já vi ruas alagadas, ruas agora enclausuradas por causa de obras. É a primeira vez? É a primeira vez, é. Pelo menos deveria arrumar, assim, né? Estragasse assim, mas depois arrumar pra nós sair, pelo menos, né? Não deu. Tá presa? Tá presa. Semana exata, sexta-feira, eu passei mal. Tive que ir no UPA. Aí o meu esposo me carregou até lá do outro lado, ali, ó. A senhora tá me dizendo que o seu marido faz frete e com isso não consegue entrar com o carro, porque... Não consegue sair nem entrar. A senhora teve que rebocar daqui, lá do outro lado, né? Porque não conseguia sair, o bom lá, mas era demais, né? Aí deixou o carro pra lá. Foi aí que ele fez o serviço dele, né? Senão, tava parado até agora, né? Bom, nós estamos num período de chuva e as obras... E as obras do outro lado e a Sanessu aqui, né? Não sei se era o que que ia ser Sanessu, se é a prefeitura, não sei. É obras da Sanessu. Ô, meu amigo Edscar, você tá com o sapato limpinho, né, moço? O meu já sujou tudo. Dá uma olhada aqui, meu irmão, ó. Essa é a situação aqui no Jardim Carandá. De um lado, obras aqui de um condomínio. O progresso chegando, minha gente. Ô, beleza. E desse outro lado tá aqui a Sanessu arrumando o sistema de encanamento. Mas tudo de uma vez, aí não dá, né, gente? Olha a situação. Como é que a gente vai atravessar? Como é que a gente vai sair? A dona Migeli estava dizendo aqui pra mim que, inclusive, passou mal. Tudo bom, vizinha? Quer vir tomar um café? Não consegue, né? Tá presa aí, é. Infelizmente. Vai ter que ficar aí, tia. Não pode vir aqui, não. Seu Eds, vou voltar a conversar aqui com a dona Migeli. Que situação mais difícil, hein? Tá difícil, né? Agora tá difícil. Ainda bem que não tem aula daqui pra levar, né? Se não, como que nós ia sair, né? Tem o meu filho que trabalha lá, do outro lado lá, né? Aí ele vai por aqui, pela obra ali, ó. Desse dia não deixaram eles passarem, não. Teve que vir por aqui, pelo barro. Mas ele deu gentil, tá passando por lá de novo. Dona Migeli, sinto muito lhe informar. A senhora vai ter que cumprir a sua pena aqui no seu semiaberto, da sua casa? Porque a Sanessu já decretou aqui que é intransitável e do outro lado tem a obra, tá bom? A senhora fica aqui presa junto com o seu marido e junto com a sua família, tá bom? Não, não dá pra ficar assim, não. Não dá. Tá bem, né? Tá certo. É, gente, ó, vocês chamam e eu vou, viu? Novamente vou atravessar o barro aqui, viu, seu Edson? Fica aqui seu sapato limpinho, deixa que eu sujo o meu aqui. Gente, essa é a situação no Jardim Carandá. Você chama a TVC e a TVC vai mostrar a situação em que você está vivendo. Volta aos estúdios. Tá certo, Isaia Espíndola, muito obrigada pela tua participação.